Celebrar o Santo Antão tem de ser para nós motivo, diretamente de escolher outro caminho, de reconhecer que há valores mais altos. É um dia normal, nem é feriado, e qualquer dia da semana, aqui se juntam as pessoas para festejar. É um dia normal, nem é feriado, e qualquer dia da semana, aqui se juntam as pessoas para festejar.